E vamos para o vídeo! E continuamos nossa expedição Olha o que nós encontramos aqui Um pavão macho Como eu disse em outros vídeos Ele é da família fazianite Da mesma família da galinha doméstica e do peru Esse aqui é selvagem, mas está sendo domesticado Da presença de esmorfismo sexual que é diferente do macho para fêmeas E nas aves tem uma característica muito grande Os machos são mais bonitos do que as fêmeas Olha aqui esse animal lindo Olha só A calda é maior do que o seu próprio corpo Uma coisa não muito legal é que eles trocam Sua fêmea é trocada a cada período Aí ele fica no borocochou Um pouco triste né Mas depois ela cresce e fica linda novamente como está esse aqui Bem desenvolvida Esse aqui já é um adulto já Já é um adulto velho já né Inclusive já está perto do período de reprodução desse animal Né? É... Mas olha só esse animal fantástico Vamos para outra parte Olha aqui galera Escuta só O barulho das cigarras Esses daqui são machos Eles cantam na hora de reprodução Na hora do acasalamento Que é para chamar a atenção da fêmea Olha só A gente está em setembro De setembro até novembro É época de reprodução e acasalamento das cigarras As cigarras são dos Dois e setembro com a vocalização mais alta do planeta Mas não vamos perder o foco Vamos para outra parte do vídeo E dando continuidade aqui né Olha aqui ó As fêmeas Pavão fêmea Pavão macho né Pavão E o pavão Na época de acasalamento Olha só o que ele faz para seduzir a fêmea É isso aqui que ele faz Para seduzir a fêmea E olha aqui que patos bonitinhos também na lagoa Olha só No caso na cascata Olha só Os patos Que bonitinhos Aqui também tem pombos domésticos né Columba Lívia né Logo ali embaixo Agora a gente vai dar continuidade Indo lá para os pombos domésticos Olha aqui pessoal Aqueles dali São pombos domésticos Os pombos domésticos Eles transmitem vários tipos de doenças Eles tem 50 tipos de doenças diferentes Mas é por conta de sua alimentação Como eles estão aqui em um ambiente natural Eles se alimentam de insetos Sementes Eles são animais onívoros né Se alimentam de tudo Mas aqui eles não ocorrem este risco Eles aqui tem alimentação normal O nome de sua ordem é chamada Columbiformes Da sua família Columbides É a mesma família do Dodô De uma ave que ela foi extinta Há mais de 200 anos atrás O Dodô ele tinha em média 50 a 60 centímetros de comprimento Pesando até 8 quilos Era uma das maiores dessa ordem Não existe mais Foi extinta né Mas agora temos os pombos domésticos Também tem um pombom selvagem né Porque ele é maior do que o pombo doméstico Esse daqui no caso é a Columba Lívia né Sou nome científico E ele é muito domesticado Inclusive tem gente que cria Estes pombinhos em casa também né Mas dá uma olhada só nos pombinhos A rolinha também É para muitos que não sabem Ela é uma pomba também Só que de porte pequeno E também pertencente a mesma família E também ordem Como eu estava falando para vocês Esse daqui já perdeu sua cauda Esse daqui é o Márcio Porque ele também é Márcio Os dois já perderam suas caudas né Olha só Olha só A diferença do outro Para este daqui né Só que Ela vai crescer tudo de novo Ela perdeu a sua senha da cauda Mas vai crescer tudo de novo né Porque senão ele ficaria feio Ele perderia né A competição Aí A cauda vem Vai crescer tudo de novo Vai ficar bonita novamente Olha só Olha só Esse pavão macho Olha aqui Olha só Que bonito esse pavão A pena dele está bem espersa né Está bem bonita Provavelmente Esse daqui Ele já fez a sua troca já né Porque ela está perfeita Olha só Está nova As suas penas novamente E é assim que vai ficar A do outro Que nós mostramos anteriormente E esse aqui né Para completar a nossa expedição É o coca Galinha de Angola Também conhecida como capote Ele também pertence a mesma família E também é um animal selvagem Extremamente voador Pense no caboclo que voa E a característica dele é esse sonzinho E eles não apresentam desmorfismo sexual Ou seja São iguais Tem imagens são iguais Tem várias espécies Tem espécies de coca maior Tem dele mais carijó Dele mais branco né E tem dele até chegando Até quase preta E também tem dele na África Tem espécies de coca africano Tá bom Nós somente no Brasil Olha só que bichinhos mais lindos E até o próximo vídeo